A Polícia Militar de Porto Ferreira prendeu um homem de 23 anos, morador na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, acusado de furto em um hipermercado localizado no centro da cidade. O acusado teria realizado dois furtos no mesmo dia, um na parte da manhã, no qual furtou cinco facas, sendo que foi abordado pela PM e conduzido para o plantão policial, onde foi elaborado o boletim de ocorrência e liberado. Na parte da tarde, o acusado voltou ao hipermercado, onde furtou mais duas facas, sendo preso novamente pela Polícia Militar. No começo do mês, ele já havia sido preso na cidade por tentativa de furto de uma moto. O soldado Prinho Lato nos contou de como foi a ocorrência. Hoje, no início da tarde, avistamos indivíduo pela rua João M. Salgueiro, e ao abordá-lo, localizamos em suas vestes algumas embalagens de faca, ainda em sua abalagem original, porém sem o rótulo da etiqueta da loja onde teria sido comprada. E não sabendo o indiciado nos dizer onde teria comprado a faca, foi apresentado ao DP, e esses objetos foram então apreendidos, pois então até esse momento não havia vítima. Aí vocês acabaram colhendo detalhes, informações desse indivíduo, e como foi a ação de prisão? Sim, nesse momento não havia a vítima de furto, ele foi conduzido ao DP, e o produto foi apreendido e ele liberado. Dentro de nenhuma hora depois, a viatura 409 foi acionada ao supermercado Extra, onde por lá o indivíduo teria furtado novamente alguns utensílios, sendo esses facas domésticas. Diante dos fatos, eu e o soldado Coelho saímos em patrulhamento, uma vez que a gente já conheceu o indivíduo, e não tivemos nenhuma dificuldade de localizá-lo ali próximo ao posto 6. Esse indivíduo já tinha antecedente? Sim, ele já tinha antecedente por furto, tentativa de furto de uma motocicleta, inclusive semana retrasada ou passada, se não me falha a memória, e na qual ele ficou somente um dia preso. Inclusive, esse indivíduo chegou a conversar com vocês, ele chegou a assumir a autoria do furto? Sim, ele é morador de Santa Rita do Passa 4, veio para cá com o seu irmão que já está preso também, e veio para cá tentar a vida criminosa, mas não está levando muita sorte não. Quem participou da ocorrência, Prolato? Participou da ocorrência, viatura 409, soldado Barbosa e soldado Moreno. Diretamente do plantão policial de Porto Ferreira, Osney Martins.